Quando eu cheguei no baile logo te avistei Você com cara de safado eu logo reparei Comentei com a minha amiga que ele hoje eu vou dar Mas não posso me apegar É só um vral gostoso e bota fila pra andar Porque quando eu ficar de quatro você vai gamar Mas essa mina tá demais Ela fica de quatro na pica do pai De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Ai, DJ 2F eu quero te dar Mas não posso me apaixonar É só um sexo sem compromisso Brota na base pra gente transar Ai, DJ Bobô eu quero te dar Mas não posso me apaixonar É só um sexo sem compromisso Brota na base pra gente transar Hoje é minha primeira vez que eu vou te dar Quando eu empinar minha bunda Bota devagar Bota devagar Bota devagar Bota devagar Pra não me machucar Ai, DJ 2F eu quero te dar Mas não posso me apaixonar É só um sexo sem compromisso Brota na base pra gente transar Ai, DJ Bobô eu quero te dar Mas não posso me apaixonar É só um sexo sem compromisso Brota na base pra gente transar Quando eu cheguei no baile Logo te avistei Você com cara de safari Eu logo reparei Comentei com a minha amiga Que hoje eu vou dar Mas não posso me apegar É só um vral gostoso E bota fila pra andar Porque quando eu ficar de quatro Você vai gamar Mas essa mina tá demais Ela fica de quatro na pica do pai Ai, DJ 2F eu quero te dar Mas não posso me apaixonar É só um sexo sem compromisso Brota na base pra gente transar DJ Bobô, eu quero te dar, mas não posso me apaixonar É só um sexo sem compromisso, brota na base pra gente transar Ih, eu desepito, eu sou mais explosiva, não tem jeito